Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor, vamos envolver, vem do mar. Sem você eu me sinto só, incapaz de plantar, a semente do amor, em jardim sem cuidar. Com você eu preciso mais, inventar minha paz, coligando o meu ser ao melhor de mim. Meu espelho real, alma gêmea, montada em prata, no meu desejo eu te tento com emoção. Me dê a mão, cante a canção, faz a sublime roda do amor girar. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor, vamos envolver. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar outra vez. Pra você eu espero ser uma voz, uma luz, um momento de paz, pra velar seus sonhos. Se você eu vou receber a razão de viver, teu contato vital me mantém feliz. Meu espelho maior, vai o segredo repelação. Minhas extremas se encontram com emoção. Me dê a mão, cante a canção, faz a sublime roda do amor girar. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor, vamos envolver. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Me dê a mão, cante a canção, faz a sublime roda do amor girar. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor, vamos envolver. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor, vamos envolver. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar. Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor, vamos envolver. Segue a voz do coração, ensina o mundo a se amar.